E aí cavaleiros e amazonas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo porque graças a vocês, graças a nossa renovação com o Inner Horse nós conseguimos a parceria com mais uma marca e essa marca aqui é a Mix Campo então eu vou fazer o unboxing de um produto da Mix Campo pra casco e pelagem e nos próximos vídeos eu vou aliar este produto com os produtos da Inner Horse pra ver os resultados que vai dar no meu cavalo vamos ver se o casco dele vai melhorar, se a pelagem vai melhorar, etc então aqui eu vou trazer o unboxing lembrando que se você for novo por aqui, não se esquece já de se inscrever no canal deixar o seu gostei, avaliar o vídeo nos comentários e o endereço da Mix Campo pra contato vai estar todos os detalhes deles aqui na descrição se você quiser adquirir produtos deles lembrando que eles tem outros tipos de suplemento pra outras coisas, tá legal? e sempre que você for aplicar um suplemento no seu cavalo lembre-se antes de consultar o seu médico veterinário vamos lá vamos fazer esse amoxi vamos ver primeiro veio um primeiro veio um ó que legal, eu gostei muito disso aqui olá Stefano, gostaríamos de te agradecer a parceria firmada estamos te enviando um dos nossos produtos Power Nutri Casco e Pelagem para auxiliar na proteção e desenvolvimento dos cascos e pelos do cavalo muito obrigado pela parceria, sucesso, abraços, equipe Power Nutri eu é que agradeço, pessoal da Power Nutri, pessoal da Mix Campo e vamos lá olha olha só Power Nutri, nutrição animal, casco e pelo vamos ver aqui ó a composição fósforo, cálcio, enxofre, flúor, cobalto, cobre, odo, zinco, biotina, niacina, lisina, metionina glutamina, beta-glucanas, glucamananos mananoglicosacarídeos, vitamina B2, vitamina B6, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina B12 bacillus subtilis, bifidobacterium bifidum, entercocus faecidin, lactobacillus acidophilus que são esses lactobacillus aqui, todos ajudam na digestão animal modo de usar misturar o produto ou suplemento ou ração proporcionando um consumo mínimo de potros, 25 gramas por animal por dia animais adultos, 50 gramas por animal por dia lembrando que esses valores sempre variam de acordo com o peso dos animais deixa eu guardar esse bilhetinho aqui que está querendo voar após a mistura, fornecer o produto em coxos de preferência cobertos e deixar à disposição dos animais trabalhar com o comprimento de coxo que permita o consumo uniforme pelos animais lembra daquele vídeo que eu falei sobre nutrição animal que eu vou deixar aqui nos cards e lá eu falo sobre os formatos ideais de coxo e para vocês verem a importância disso manter sempre água limpa, à vontade, sal mineral à disposição dos animais em coxos adequados para outras diluições procure um profissional de sua confiança condições de conservação conservar as embalagens sempre fechadas em local coberto, seco, ventilado abrigo da luz solar direta, sobre estrados, afastado das paredes e produtos tóxicos tudo isso para evitar a umidade porque produtos alimentícios, produtos nutricionais, umedecidos podem gerar cólica então é importante que você tome esse cuidado combater insetos e roedores nos depósitos de sal e rações muito importante, restrições e outras recomendações esse produto não pode ser fornecido puro aos animais devem ser diluído as rações ou suplementos minerais esse produto tem apenas vitaminas, aminoácidos, macrominerais, microminerais e fontes limitadas de fósforo portanto devem ser misturados a outras fontes de fósforo e sódio que possibilitem a suplementação dos animais em caso de dúvidas procure um profissional da sua área então é isso pessoal aqui está o produto que nós vamos testar no meu cavalo meu cavalo está com alguns probleminhas de pelo e os cascos dele são bem frágeis como ele fica muito na umidade vive criando fungos, então vamos ver se isso aqui ajuda a resolver o meu problema e vamos testar isso no pelo juntamente com os shampoos da Winner Horse com os produtos da Winner Horse só vou mostrar aqui melhor para vocês o selo do Inmetro, tudo de qualidade para ver se vai melhorar realmente o meu cavalo lembrando que não é somente com esse tipo de produto que a Power Nutri trabalha, que a Mixcampo trabalha então vocês podem adquirir os produtos que vão estar no catálogo deles que eu vou deixar aqui na descrição espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal obrigado pela atenção e até o próximo vídeo